MÚSICA Galera, esses são os códigos das minhas ilhas do Missingig Monsters E queria pedir para vocês passarem no canal do Clash Hard e de todos os nossos parceiros Estão aí na descrição Salve, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Thaís Berra e galera, isso vai trazer mais um vídeo para vocês, mano E nesse vídeo, galera, vamos trazer mais um vídeo da nossa série, mano, de iniciando aqui no Missingig Monsters, velho E nesse episódio, bora lá tentar fazer aqueles monstros épicos e tentar comprar alguns raros aqui, né, mano, com vocês Então bora começar aqui logo, já acendendo as tochas, valeu ao José, valeu a todo mundo aí que tá ajudando aí, mano, com as tochas aí no canal, tranquilo, mano Bora coletar aqui, mano, o ouro aqui, e obrigado a todo mundo que tá acendendo as tochas aí, mano Bora coletar aqui o ouro aqui, bora coletar aqui também o diamante aqui, né, mano E aqui, vamos primeiro aqui, né, mano, mandar aqui o nosso T-Rox pra cá, pra qualquer lugar E bora aqui primeiro, né, mano, colocar o nosso cornocelo raro Vamos colocar ele aqui em cima, vamos ver onde que eu coloco ele, mano Vou colocar ele aqui atrás desse fantominho aqui Vamos virar ele, colocar ele aqui, já tá aqui, mano, muito top Vamos pegar e upar ele aqui, né, mano, e vamos alimentar ele até o nível 10 Então o nível 10 já tá bom, né, mano, qualquer nível 15 agora não Tem pouca comida E aqui, eu vou tá tentando fazer o T-Rox épico, que é o Maraca mais o Baquetador Bora ver aqui, Maraca mais Baquetador, né, mano Bora ver aqui, tá aqui o Baquetador tá nível 4, mas vamos torcer que dá, mano, bora lá 1, 2, 3 e... É, mano, não deu o Baquetador, eu vou até chamar uma vez aqui pra gente ver, mano Vamos ver aqui, a gente chamar uma vez aqui E também tem também, mano, pra os castelos, mas eu vou fazer isso em outro vídeo depois desse aqui, tranquilo, mano Então bora aqui, bora mais uma vez, bora lá 1, 2, 3 e... Aí, mano, conseguimos, mano, 18 horas Eu acho que deu, né, mano, certinho aí O nosso, é, é, Maraca, não, nosso T-Rox épico aí, né, mano Então tá aqui nossa ilha, bora vir passar pra cá E bora pra nossa ilha de frio Pra gente já tá aqui, opa, propaganda Então, mano, bora aqui, já pegar E bora aqui, mano, já voltei aqui, já pulei da propaganda Bora aqui coletar aqui as tochas aqui, né, mano E esse jamante Valeu todo mundo aí, mano, que tá saindo as tochas aí Valeu mesmo, e mano, tá ali o nosso O nosso Vampiro Ranzinza raro, mano Bora vir aqui, vamos coletar tudo aqui Eu não vou colocar ele agora, mano Acho que eu vou deixar ele pro próximo vídeo Que eu acho que esse vídeo, mano, vai tá saindo depois do vídeo, né, mano De... que eu vou tá... não sei qual que eu vou tá postando primeiro Se eu vou postar esse amanhã e depois da manhã eu posto o outro Mas, né, mano, vamos deixar o Vampiro Ranzinza pro vídeo Do próximo vídeo, né, mano, que vai sair pra ter mais coisa no próximo vídeo Porque o próximo vídeo vai ser mais simples Vai ser só o pano dos castelos, né, mano Então bora aqui na ilha de frio Eu quero fazer o esponjo Então é o Tampis mais quem? Mais o Picuinha Então bora aqui, Tampis mais o Picuinha, mano Tá aqui o Picuinha nível 4 também Espero que a gente consiga ele, bora lá 1, 2, 3 e... É, mano, não conseguimos Mas vamos ver, mano, ainda tem algumas horinhas aí pra me tentar E vou tá colocando mais uma tocha aqui, né Deixa eu colocar ela aqui embaixo aqui Aí, pra ver se vocês me ajudem, mano Obrigado por quem tá acendendo as tochas aí, mano, tranquilo Bora lá agora pra nossa ilha de Arquí E coletar todo o nosso ouro aqui Bastante ouro Eu vou tá guardando ouro, né Pra mim tá decorando minhas ilhas, né, mano E depois eu vou tá fazendo comida com esse ouro Vou coletar aqui todas as portas Obrigado aí a todo mundo Bora tá vendendo aqui o tambor tronco Que eu já arrumei um negócio da ilha lá, né, mano E depois vai ter mais vídeo aqui, né, mano Da gente tá fazendo coisas aqui nessas ilhas, né, mano Que é a ilha das batalhas E aqui na ilha de Ar Eu vou tá tentando fazer a Pompom Que é o T-Rox Mais o C-Bop, mano Cadê nosso amigo C-Bop? Tá nível 10 aqui Deseja-me sorte pra mim conseguir aqui Tá fazendo o C-Bop Então bora lá, mano 1, 2, 3, Z É, mano, não deu também Mas eu ainda vou tentar mais uma vez aí Porque ainda tem tempo Então bora lá pra ilha de Água Que é a ilha que tá mais feia aqui Que vocês votaram, né, pra mim Decorar ela Então ilha de Água vai ser a primeira a ser decorada E bora aqui Nossa, esse castelo vai ser upado, mano Tô muito feliz Vou corretar aqui, valeu, as tochas aí Já tem aqui, né, mano Um esponjo raro E eu não tenho espaço Então vou ter que colocar ele no hotel, mano Mas isso será resolvido logo, logo, mano Bora tirar aqui E bora tá colocando aqui, né, mano Pra gente tá fazendo o pata-peixe épico, mano Que eu vou tentar fazer ele Que é o maraca Mais o Dandidão, tá certo Porque eu tô lendo aqui, mano Escrevi aqui pra mim poder ver Então bora lá, mano Maraca mais dandidão Bora lá Pata-peixe épico Me deseje-me sorte Bora lá Um, dois, três e É, mano Não deu certo Mas talvez amanhã dê, né Porque ainda tem mais um pouquinho de tempo aí Pra mim, né, mano E agora bora lá Pra nossa última ilha Que é aqui A ilha de De terra, né, mano Que tem esse tanto de tampos aqui, mano Que eu vou ter que coletar esse ouro Só porque eu tô em vídeo Porque se eu não tivesse em vídeo Eu não iria coletar esses tampos Eu tô pensando em fazer um vídeo Vendendo eles, mano Porque isso aqui é muito agoniante Eu quero ver Quando eu vou decorar isso aqui Vai ser muito difícil Mas vai ficar muito legal também, né, galera Bora aqui Eu consegui, né, mano Fazer um banda de rocha aqui Então aqui a gente não vai conseguir Fazer nada Por enquanto Mas então É agora que a gente começa Na verdade A gente tem mais uma ilha Pra gente ir Que é o nosso refúgio de fogo, mano Bora vir aqui no refúgio de fogo Bora coletar as coisinhas aqui Ainda não limpei ainda Mas eu já fiz o nosso amigo Dandidão aqui Então bora colocar ele aqui No canto aqui E nessa ilha Eu não vou tentar fazer Nenhum épico, não, mano Nessa épica aqui Eu vou tentar fazer um raro Que é que o Picarespim Ou Eu esqueci quem que era Que eu ia fazer aqui Vamos dar uma olhada aqui Pra gente ver quem que é Que era o Dandidão Então é que O Picarespim mesmo É ele mesmo Que a gente vai tentar fazer aqui, mano Bora vir aqui A propaganda de novo Então, mano Já pulei a propaganda aqui E bora tentar fazer o Picarespim Tomara que saia o raro, né, mano É que o Dandidão Mais a Lavareda Bora lá Me deixa de mim Sorte Eu preciso dele Um Dois Três É É, mano Saiu Acho que outra Lavareda Mas Tranquilo Agora é a hora Que a gente vai estar comprando, né, mano Nossos monstros raros aí Que faltam, né, mano Que eu vou estar comprando raros agora Então bora vir aqui na loja E vamos estar pegando aqui Eu tenho dois T-Rogs Eu vou pegar o Maraca Porque o Maraca eu acho mais legal Vamos pegar o Maraca aqui Na Ilha de Planta Na Ilha de Frio Eu não vou ter como comprar nada Mas no próximo episódio Eu vou comprar, mano Que já vai sair gravado depois desse, né, mano Então bora lá Aqui eu dei a rata de mandar aqui, mano Nossa, velho Eu vou perder Na verdade eu não vou perder aqui, né, mano Mas É, mano Eu poderia ter comprado mais um Rara aqui Com certeza eu iria comprar o T-Rogs Mas é, mano Agora não tem como mais Na Ilha de Água Eu vou estar comprando Aqui, bora ver Aqui a gente compra a nossa Ilha de Água Na Ilha de Água Eu vou estar comprando, mano O pata-peixe ou o Maraca Eu vou comprar o pata-peixe Porque eu já comprei o Maraca, né, mano Então bora comprar o pata-peixe aqui E na Ilha de Terra Eu vou estar comprando Algum deles Eu não vou comprar pompom Porque eu não quero pompom aqui, mano Eu vou estar comprando O Tampis Raro, mano O Tampis Raro Legalzinho demais Vamos estar comprando ele aqui, mano O Tampis Raro Na nossa Ilha de Terra, né, mano E aqui Na nossa Ilha de Refúgio de Fogo Vamos ver aqui O que a gente pode comprar aqui Eu acho que aqui, velho Tem Tem um Estegão Vamos ver, ó Estegão É, aqui tem uns bem legais Mas são bem caros, né, mano Eu vou estar tentando Eu vou comprar, mano Que eu acho muito da hora O Raptitato Mas Esse aqui também eu acho ele muito da hora, mano Ele também é muito da hora, velho Caraca, o Picaraspin também Ele é muito bonito Mas eu não sei se eu vou conseguir Eu vou comprar esse aqui, velho Porque ele é muito da hora Eu vou comprar esse aqui, velho Eu comprei, velho Um dia Então já era Eu não consigo mais Mas tá aí, né, mano E as outras ilhas Não tem nada pra gente ver Bora vir aqui na nossa Ilha Etérea, né, mano Coletar os nossos cacos Bora vir aqui Coletar todos os cacos aqui Vamos pegar Colocar mais um Vampiro Ranzinza Aqui Vamos vir aqui Coletar Coletar não Alimentar ele, né, mano Bora alimentar ele aqui Coletado Coletado Não, alimentado Mandar aquele Aquele Fantomil pra ali E bora aqui Fazer a caixa, né Tentar fazer ela Eu sei que não vai dar certo Porque não dá certo, mano Essa caixa é impossível de fazer ela Eu acho que vou estar até Dando uma upada aqui No castelo, mano Não sei se necessita Porque eu preciso limpar a ilha também, né, mano Tem isso também Os Ublins vão vir aqui Coletar o nosso único Ublin Que tem aqui Ele deu dinheiro E bora vir aqui na Ilha Tribal Pra ver se tem pessoas upando aqui, né, mano Se alguém já upou aqui Na nossa Ilha Tribal Que eu tenho que tirar as pessoas também, né, mano Pra colocar vocês aí E também tirar todos esses pedidos aqui Tem gente que upou sim, mano Quem tá upando aqui na Ilha Tribal Foi o Rai Ele upou aí O Vinícius também upou aqui Na nossa Ilha Tribal, mano Mas então, galera Esse aí é o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado A gente conseguiu, né, mano Consegui fazer aqui O nosso T-Rox aqui, né, mano O T-Rox épico Eu acho que ele foi o único Que a gente conseguiu, né, mano Se eu não me engano É, foi o único que a gente conseguiu Mas a gente também conseguiu Comprar alguns raros aí E colocar nas nossas Ilhas aí, mano Tranquilo Mas então, galera Esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixe seu like Se inscreva no canal Fui, galera Falou!